sejam todos muitíssimamente bem vindos a mais um vídeo aqui no canal brush rush o meu nome é guilherme freitas e hoje eu vou dar dicas de desenho e pintura em cima do trabalho que vocês enviaram pra mim lá no twitter então me siga nas outras redes para não perder essas oportunidades de eu escolher um trabalho seu para trazer aqui para o canal e dá uma dica para você e para todo mundo que vai estar assistindo também o assunto de hoje vai trabalhar em torno de fundamentos do desenho e da pintura e eu eo lailton estamos tratando do nosso novo curso de ilustração digital né eu já tenho um curso de introdução à pintura e eu tenho um curso de introdução ao desenho ea ilustração digital é o próximo passo é aquele momento em que você pega todas essas coisas e transforma isso em imagens que têm intenções maiores né a ilustração eu sinto que o desenho é uma técnica a ilustração é uma mensagem é uma peça de comunicação ela tem coisas para dizer ela tem impactos específicos para atingir em quem tá olhando para ela então vamos lá para o desenho porque a gente vai conversar sobre esses tópicos aqui hoje eu escolhi esse trabalho aqui da moça lético nela que fez esta imagem aqui dia de among us e eu gostei da ideia né tem o corpinho morto ali no fundo tem ela aqui na frente com o capacete no reflexo do capacete dá para ver que tem outra pessoa que acabou de presenciar essa cena então eu vejo aqui que tem várias intenções legais nessa imagem e eu quero ver ver o que que eu posso dar de dica para ampliar a forma de expor de traduzir para o papel todas essas coisas aqui e os fundamentos que vão ajudar a fazer isso dona let é não são exatamente essa coisa que ela comenta aqui sobre o círculo cromático o ciclo cromático é legal ele dá aquelas intuições para você trabalhar tipo quais cores combinam com quais cores é legalzinho é fundamental que você entenda porém o que mais vai te ajudar aqui são valores é a distribuição de claro escuro nessa cena que vai dar todo o embasamento para você ter uma hierarquia de informações e também essa coisa de valorizar o que tá na frente ou atrás tudo isso vai estar acontecendo aqui então vamos lá aqui que eu vou fazer primeira coisa que eu quero refletir é tem verdadeiramente um bom motivo para esta cena ser vertical ou será que ela seria mais impactante na horizontal isso é uma pergunta que eu acho que vale a pena fazer porque muitas vezes a gente escolhe o o tamanho do nosso desenho sem refletir muito sobre porque que ele está de um jeito ou de outro mas eu vou tentar continuar essa imagem nesse ângulo vertical aqui também então a primeira coisa que eu vou fazer é delimitar essa minha área de trabalho aqui dentro desse arquivo do photoshop e aqui dentro que eu vou desenhar certo então esse aqui é o arquivo e aqui dentro tá o que eu tô fazendo porque pra gente nesse momento dpi e quantidades de não sei o que não importa a gente tá numa etapa de entender como traduzir ideias para isso até trocar de câmera para isso meus amigos a gente não vai conseguir fugir tem dois fundamentos que você vai precisar aplicar aqui o primeiro deles é a perspectiva sim ele sempre estará te perseguindo o segundo que a gente vai falar aqui vão ser valores né essa coisa de como você coordena eles mas então é fica assim você vai ter que sentar a bunda e ver esse conteúdo em algum momento tá bom então a primeira coisa que eu tô pensando aqui é assim qual que é a estrutura de leitura dessa imagem por onde os meus olhos vão passeando para eu entender tudo que tá acontecendo e eu acho que aqui tá tudo muito vertical né todas as coisas que nós temos nessa imagem tá passando mais ou menos por aqui assim né você pode ver que a gente tem esse formatinho e essa leitura vertical zona às vezes ela não é a mais interessante talvez a gente pudesse ter uma diagonal para trabalhar aqui talvez o rosto da personagem tá mais para esse lado e aí mais para baixo talvez ela esteja aqui segurando o capacete e no capacete a gente consegue ver o outro personagem e aqui mais para o fundo a gente pode ter o corpinho morto talvez então a personagem ela tá é ela tá numa numa pose ela tá numa situação em que ela valoriza essa leitura que o ideal seria uma leitura da esquerda para direita de cima para baixo que é a leitura mais natural para a gente que tá aqui no ocidente né a gente já começa canto esquerdo superior canto direito inferior é assim que a gente lê um livro é assim que a gente lê uma revista a não ser que você esteja acostumado com mangá então eu vou sugerir que a gente inverta a imagem eu vou sugerir a gente fazer algo assim ó certo então a gente vai ter alguma coisa mais ou menos desse jeito é o que eu tô tentando refletir agora é a altura que tá a nossa câmera e isso é um fundamento de perspectiva é um elemento de perspectiva pensar sobre a altura de câmera e como que a gente vai fazer essa imagem verdade eu tô achando eu tô achando que a gente pode botar essa câmera bem baixa aqui assim e fazer esse corpo estirado no chão um pouco menorzinho né talvez alguma coisa aqui assim e aqui eu vou colocar tipo umas linhas de perspectiva só para eu ter alguma coisa nesse fundo para me ajudar com isso e aqui eu sei que a gente vai ter o resto da sala talvez o teto dessa cena pudesse estar aparecendo aqui sabe aí o corredor escuro talvez alguma coisa assim e aí aquele posterzinho de elétrica né que ela tá na salinha tem elétrica talvez aqui no fundo aquele aquele tanque então o que eu tô fazendo aqui eu tô rascunhando eu tô soltão tentando entender como que eu posso organizar esses elementos de uma forma coisa para produzir aqui essa ideia de mistura de composição e perspectiva é isso que a gente tá falando aqui e esses são dois capítulos do curso que eu tô fazendo com o layout um deles é de perspectiva onde eu ensino para você é a base para você entender todos esses fundamentos aqui e o de composição que é um capítulo do layout muito bom também onde a gente fala sobre como a cinematografia pode ajudar a gente a entender todas essas decisões é um repertório para você saber o que fazer eu acabei pintando tudo por cima da mesma camada não tem problema a gente tá no ambiente livre aqui desse tipo de coisa agora que eu quero fazer vamos diminuir a opacidade disso e vamos fazer um rascunho versão 2 onde a gente vai tentar entender um pouquinho melhor o que a gente tá fazendo é eu eu gostaria né aqui pelo jeito a gente tá criando essa imagem meio você me descobriu mas eu não ligo porque você é um próximo né alguma coisa assim então eu acho que faria sentido se a gente fizesse o rosto da personagem mais aqui para cima aquela gola de astronauta por aqui talvez essa roupa pudesse ser um pouco mais bufante né para para lembrar um pouco mais essa coisa da roupa de um um astronauta mesmo né que é o elemento aí do do desenho do desenho do jogo então vamos fazer aqui e eles também tem aquela mochilinha nas costas né o pessoalzinho do among é deixa eu ver se eu consigo pensar aqui numa ideia para esse olhar olhando para a pessoa que tá vendo a cena né a personagem olha a ideia para gente com sorriso maléfico e aqui a gente tem o cabelo por os lados aqui assim orelhinha o óculos talvez algo assim consiga funcionar em certo então primeiro rascunho mais uma vez só a gente tentando pensar na ideia é aqui você pode ver que eu não tô não tô ligando para nada de detalhe né eu acho que eu vou dar uma esticadinha nesse frame que a gente tem essa liberdade né E aqui eu ia gostar de tentar trabalhar o teto desse ambiente e mais para cá no fundo ter esses elementos que a gente tá tendo ali do do armário dos botões do não sei o que né dos dos fios e talvez esse sinal aqui de elétrica a gente pode colocar ele desse lado e aqui eu vou trabalhar de uma forma bem bem básica mesmo sabe essa coisa de um ponto de perspectiva né a gente tem um pontinho puxando tudo isso é o corredor aqui escuro e soturno talvez né tipo a gente tá lidando com sci-fi então talvez a borda dessa parede possa ser mais assim talvez aqui a gente possa ter nesse teto né uma um design mais mais doido de coisas que estão acontecendo aqui né aqui vale a pena a gente trabalhar essa noção de como que a gente complementa tudo isso e faz esse ambiente ficar mais mais interessante aqui tem a pose de viradinha né então a gente pode trabalhar essa essa virada aqui né o personagem tá fazendo isso né com o corpo tá virando e aqui aquele aquele truque do capacete tá tendo reflexo isso é muito legal talvez a gente possa ter até aqui assim ó como se fosse o corredor e aqui assim o outro amonguinho tipo ó meu Deus sabe alguma coisa assim e aqui dá pra ver que o capacete tinha o adereço de coisinha na cabeça né e aqui ó agora a gente pode ter um corpo morto esse corpo morto ele pode tá mais pra um lado mais pro outro é talvez a estrutura que mais favoreça assim a profundidade da cena que a gente tem seria alinhar ele com o que a gente tem aqui né e aí fazer o o ossinho eu não sei se se é para ser um corpo normal aqui ou um corpo do personagem estilizado do among mas eu acho que talvez isso daqui ó funcione aqui uma pasta de sangue ou algo assim vou tentar valorizar um pouquinho mais isso deixar um pouquinho mais alto eu acho que assim ajuda certo então rabisco bem solto bem soltão para a gente tentar produzir um pouco de um senso de profundidade de coisas que estão ocupando planos diferentes de profundidade né então ela aqui mais na frente esse daqui mais no meio e todo esse negócio aqui lá no fundo sendo o background mesmo né então eu acho que algo mais ou menos assim é vamos pegar tudo isso diminuir mais uma vez essa opacidade é porém desta vez que a gente vai fazer a gente vai fazer mais um rascunhozinho por cima agora pensando um pouquinho melhor nisso tudo né então aqui vamos fazer com um pouquinho mais de carinho esses elementos e agora a gente já tá numa numa fase né Guilherme qual seria a forma ideal de continuar esse processo aqui agora na verdade na minha opinião a gente deveria tentar explorar outras possibilidades de arranjo dos elementos das coisas dos personagens é de formatos de frame de tela a gente pode fazer cumprido a gente pode tentar outras leituras aqui e tudo isso seria válido para gente tentar construir um senso de de variação que variação gente assim no geral a sua primeira ideia não é a melhor é a mais óbvia e às vezes o óbvio é não é suficiente mas muitas vezes é na na busca por explorações que você vai encontrar a resposta mais interessante para aquilo porém para produzir variação você tem que saber o que alternar né o que você vai estar produzindo porque que você vai estar fazendo de um jeito ou de outro né então isso daí é daí é nesse momento que o seu repertório teórico ganha peso ganha verdade é quando você consegue usar ele para produzir essa essa variação de de conteúdo né eu vou fazer aqui um um brinho vamos fazer o nariz um sorriso um olho um olho meio assim ó sabe um olho de quem de quem não liga morre de quem morre de psicopata propô vamos fazer aqui esse óclão eu tô achando sua ou a maravilha vamos fazer aqui aquelas dobras bem grandonas e bufantes assim de roupas de astronauta quem sabe aqui a gente encaixa uma luva também astronáutica assim então a gente pode fazer uma mão bem rechonchudinha sabe aqui encaixar o capacete talvez o capacete possa ser um pouco maior aqui assim vamos fazer aquele ovo no topo aqui dá uma puxadinha para um busto e pensando num capacete que é côncavo eu tô pensando como é que a perspectiva ia se distorcer eu não sei se a perspectiva ia fazer algo assim eu acho que seria algo assim eu não sei dizer muito bem porque eu nunca estudei muito bem a a perspectiva arredondada das coisas né como é que o objeto côncavo faz esse esse espelhamento mas talvez algo assim funcione então é aquela coisa né um pequeno detalhe que a pessoa atenta na ilustração vai conseguir pegar essa essa dica do que tá acontecendo aqui eu acho né aqui dá para ver que a personagem ela tá com sangue na roupa tá com sangue no rosto né e mas quem sabe e ali a mão tá oculta né tem aqui um pedaço de alguma coisa talvez um instrumento letal que foi utilizado talvez aqui é que tem aquela coisa né muita gente muita gente pensa no among us como sendo essa coisa meio alienígena né é talvez talvez tem aqui um tentáculo não sei sabe dá para dá para pirar nisso daí também eu vou tentar fazer aquela ideia de tipo a mão dela vai estar aqui desse outro lado segurando o martelo alguma coisa a gente pode reduzir o tamanho dessa dessa mochilinha e aqui tem ela ou só ou só uma mão assim mesmo sabe uma mão cheia de sangue a mão tentando se ocultar quem sabe pode ser isso que a gente precisa aqui e eu gosto dessa sabe de dar uma tá vendo que o personagem ela tem uma apoiada que assim ela tem esse isso aqui ajuda a gente a seguir nessa leitura essa inclinada que ela dá no corpo aqui pode ser algo legal para gente é eu vou pegar uma outra camada e eu vou dar só uma leve rascunhada nesse cenário porque eu não quero gastar muito tempo com isso esse é um cenário que com certeza para gente continuar trabalhando nele para continuar refinando isso a gente teria que sentar fazer um gridzinho de perspectiva para ajudar a gente para gente não fazer tudo no zóio e aí a gente consegue trabalhar com um pouquinho mais de precisão né caso contrário sai um negócio meio impreciso mas para você elaborar ideias imprecisão é ótimo porque te dá abertura para testar coisas então vamos colocar aqui esse esse armário aqui assim vez aquela placa ali cheia de fiozinhos né esse fio vai nesse esse fio vai naquele aqui eu vou colocar tipo um negócio na parede vou colocar aqui também uns coisas né esse aqui é a parte que onde você vai ter que pesquisar encontrar referências do próprio desenho ver coisas que fazem sentido eu tô falando o desenho como se fosse um a grande animação né porque tem 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 muito recurso animado por aí desse desse jogo né aqui o chão vamos colocar outra mochila do cara aqui nas costas vamos desenhar aqui assim esse bichinho tadinho dele né já era e uma uma poça sangrenta aqui e essa mão também aqui cheia assim é então essa é a minha dica de desenho para este trabalho aqui da let que nela sobre essa ideia de tentar trabalhar a construção da ilustração tentando se apoiar nessa ideia de utilizar um pouco mais de profundidade um senso de profundidade com perspectiva para a gente produzir essa hierarquia de profundidade e a gente vai produzir essa daqui de profundidade aumentando o tamanho das coisas né então ela vai estar maior do que o personagem lá no meio que vai estar lá no lá no fundo vai ter aquele outro elemento então está produzindo essa essa hierarquia do que está próximo no meio no fundo isso ajuda a gente a separar a leitura essas são as dicas a última dica para a gente fechar esse vídeo aqui seria começar a pensar numa distribuição de valores como que a gente vai fazer o que vai ser mais claro que vai ser mais escuro nessa cena que é isso que vai no final das contas guiar a parte de pintura então vamos lá eu vou tirar aquele rascunho do fundo e agora eu vou separar três tons aqui vou separar um tom profundo eu vou separar um tom para este personagem que está aqui no chão caído morto e vou separar um outro tom que vai ser o da personagem que tá aqui na frente eu diria que para gente ter uma uma cena realmente medonha uma boa iluminação de baixo para cima seria realmente útil aquela luz que vem de baixo deixa tudo mais medonho agora a gente pode ter algumas ideias assim a gente quer fazer esse personagem né a hierarquia de valores aqui a gente quer que o que esteja na frente seja mais claro o que esteja no fundo seja mais escuro como é que a gente vai trabalhar isso sabe então eu estou achando que aqui eu vou pensar primeiro em iluminar esse cenário de forma mais naturalística então eu vou pegar aqui alguns lugares e transformar isso em lâmpadas que vão nos dar algumas dicas de como poderia ser a iluminação desse lugar é então aqui que eu quero fazer a vou selecionar esse pedaço e eu vou botar uma uma escuridãozinha mais para cá assim vamos fixar aqui assim então eu quero que esse fundo tenha tem alguma variação aqui e por cima vou até por cima da line né vou poder pegar lá e botar ela tem que ficar aqui que eu vou mudar uma uma estouradinha sabe aquela estouradinha na iluminação só uma coisinha assim talvez essa placa aqui nela ela precisa de mais atenção então faz sentido que algumas coisas aqui tenham um pouco mais de brilho de luz né e talvez alguns botõezinhos luminosos eu não sei agora a personagem eu tô achando que ficaria bem interessante se a gente tivesse para que ter uma luz aqui se a gente tivesse a personagem um pouco de escuridão na parte superior do da cabeça dela aqui assim ó sabe um negócio meio meio medonho vamos botar um pouquinho de luz aqui em cima desse carinha ele morreu o corpo dele está aqui talvez o chão também possa receber um pouco mais de iluminação e eu tô assim muito confiante de que a gente vai precisar de uma luz bem bem marcada bem forte na na nossa personagem provavelmente vindo de baixo para cima para dar uma amplificada naquela sensação de terror que a gente consegue trabalhar dessa forma então aqui o capacete talvez fosse um um lugar né que a gente consiga chamar atenção justamente brilho botando um pouco mais de de reflexo nele de brilho nele só veio aqui um tom ok ok e agora vamos pegar então bem mais claro e vamos fazer aqui assim ó base do o nariz lábio superior parte de cima dos olhos os olhos é parte superior da bochecha lábio inferior ponta do queixo uma luz aqui no pescoço base da orelha um pouco na testa é vamos deixar isso mais suave agora ó para essa iluminação ficar mais ok é aqui na roupa então agora eu vou pensar em iluminar essas partes meio que inferiores aqui né então é aquela coisa tem uma justificativa real aqui nessa cena para gente ter essa iluminação de baixo para cima às vezes você não vai ter às vezes você vai ter que inventar uma iluminação que não é muito natural orgânica mas o próprio cinema faz isso diversas vezes né o cinema faz isso com muita frequência de né de posicionar ali naquela cena uma luz que não existe para favorecer uma certa um certo efeito estético porque você tá fazendo aqui não é só uma simulação da realidade né você tá produzindo uma imagem que tem intenções narrativas tem intenções estéticas e são elas que você tá tentando abarcar aqui então eu acho que a gente pode dar uma contornada aqui por cima certo mas esse osso esse sangue no chão que 200 preto e branco não tem problema na gente então aqui tá esse é o tipo de cena que a gente consegue tipo a gente tá blocando só as coisas vou pintar de vermelho eu espero que o youtube não me desmonetize mas aqui ó um um pouquinho de de saturação de cores vocês nossa te leva longe né então meu deus do céu certo então gente que eu tô fazendo aqui eu tô apresentando para vocês como é que é mais ou menos a estrutura de pensamento e de processo para você chegar nesse conceito nessa imagem que daqui a gente pode né agora a gente tomou um monte de decisões a gente pode seguir daqui em diante e produzir uma imagem final né mas a qualidade da sua imagem final vai depender da qualidade que você tem hoje para tomar decisões artísticas que decisões são essas a altura da câmera a leitura disposição da imagem né onde a gente vai posicionar luz e sombra para criar um efeito estético um efeito de narrativa certo então eu acho que nessa imagem aqui da direita a gente conseguiu fazer algo medonho algo ao meu deus né eu espero que tenha dado para construir essa essa sensação de surpresa que já tem aqui a intenção dela tá aqui na arte original da let's que nela certo então isso daqui se você quer mas fala assim guilherme não sei fazer perspectiva direito eu não tenho eu não sei desenhar a câmera aonde eu quiser numa cena o meu curso com lailton vai ser bom para você de ilustração digital eu não sei porque que eu escolho tipo o enquadramento mais perto ou mais longe do personagem para que que serve isso a aula de composição tá aí para essas coisas também então fica ligeiro o deslinks para você garantir o seu desconto para esse curso que vai passar a base teórica para você ter a qualidade de de decisão para fazer uma imagem que nem essa daqui da direita já está aí embaixo no link para você pegar o seu desconto garante o desconto escreve seu e-mail porque em novembro tá saindo o curso e a gente está muito feliz com o conteúdo tá assim redondinho ele tá assim eu vou dizer para vocês sabe o homo multi ação concentrado tá assim a aula você vai ver uma aulinha lá que tem 10 minutos mas é uma aula que tem 10 minutos que a gente levou uma semana para produzir roteirizando desenhando editando e fazendo as coisas gente é sério tá denso você provavelmente vai ter que ver esse curso pausando e voltando porque assim é muita informação legal e é o tipo de coisa que você tem que aproveitar de verdade sabe então é preciso até fazer um vídeo sobre como estudar sozinho com esses materiais que eu também produzo sabe porque muita gente pode comprar tipo uau vou comprar e aí não sabe não tem a dinâmica para estudar sozinho então quero fazer um conteúdo sobre isso também é mas essa é a dica que hoje o pessoal espero que tenha dado uma uma elucidação mas aquele negócio como é que eu tomo melhores decisões é tendo essa base teórica aí por baixo para você saber valorizar cada uma dessas coisas e muita prática também que a gente a prática mais garante né pelo menos ele tem que desenhar aí meu querido certo então é isso aí gente semana que vem eu vou trazer uma dica de pintura essa aqui foi uma dica de desenho composição coisas assim no próximo a gente faz aí umas coisas legais certo então é isso aí gente muito obrigado a gente se vê semana que vem valeu e falou